O fabricante de bombas, acusado de planejar os atentados de Bali em 2002, pediu perdão às famílias das vítimas nesta segunda-feira durante seu julgamento. O Marpatek é suspeito de ser a figura central dos ataques que mataram cerca de 200 pessoas em duas boates na ilha Indonésia. Muitas das vítimas eram turistas ocidentais, incluindo 88 australianos. Patek, de 45 anos, foi preso na mesma cidade paquistanesa, onde agentes americanos mataram o ex-líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, meses antes. Se condenado, ele pode ser sentenciado à pena de morte.